Vai começar Miami Real Vou embarcar agora pra Miami Mais uma vez eu não faço a menor ideia do que vai acontecer lá Eu e Maurício Meirelles vamos nos encontrar em Miami E gravar altas aventuras e azarações nessa nova temporada de Malhação Uma pessoa acabou de derrubar a placa que indica por onde você tem que embarcar Porque brasileiro é assim, brasileiro é foda Você sabe que é brasileiro quando faz barulho e faz bagunça O brasileiro tá sentindo... Ah, cadê o Franco? Cadê a Cláudia? Então vambora, vamos ser brasileiros e vamos embarcar Eu tava bem, a gente tava com um corpo legal Vamos botar um antes e um depois aqui pra ele achar que ele tava com um corpo legal Parece que a coragem apareceu aqui agora, hein Eu tava com um corpo bonitinho, não era forte, tava bonitinho Aí fizeram o quê? Vegas no inverno Só casacão, tudo em casacada Aí agora que eu tô gordo, nojento, escroto Vamos pra Miami, praia, sunga Sunga não, porque sunga é ridículo, eu não uso sunga Desculpa, você usa sunga? Não, não Abra a porta aí Oh meu Deus Gente, que saudade Que saudade da minha barba É só disso que eu tô com saudade, só gente Da minha barba Olha, essa mulher aqui Eu não contei isso Vou contar pela primeira vez Ninguém soube dessa porra quando a gente fez o Las Vegas real Essa mulher era casada Lembra disso? Que ela é aqui Ela me adicionou no WhatsApp A gente quase se encontrou Pegador que ele é Não, eu não fui Eu não pego mulher casada Mas eu fiquei com vontade Mas ela queria Bastante Porque esse negócio de ser brasileiro Não é porque eu tenho talento na época Porque é brasileiro Caralho Gente Desperados Que já é a minha marca favorita de cerveja Com sabor de tequila Então Tequila Flavored Beer E tem um skate Pra quê? Pra andar de skate Eu vou andar de skate? You tell me Ela não sabe, gente Ela não Olha ali Olha O estilo que eu dei, mané Olha lá O Matheus, que legal, olha Eu já estou aqui, né Ficando excitado Ficando com a questão do pênis ereto Agora o que eu preciso é Dormir um pouco Porque a gente viajou E eu estou com muito sono Olha o novo presidente dos Estados Unidos Seu cuzão Vai botar Vai botar Ele não entende português Então é isso Vamos lá Vou dormir Beijo Vou correr essa Nossa, velho Bebi de novo Puta que pariu Eu comi o Felipe Lento Preciso repetir o que aconteceu Não estou de sacanagem Estou dormindo De repente Maurício faz isso aqui Caralho É Eu fico assustadaço, mano E vou ter dormido Não estou de sacanagem Eu nunca vi isso na minha vida Não viu Porque você não vê o que você faz Chega da puta Roncou, não roncou? Para caralho Para caralho Vai tomar no pô, Felipe Tem um pedreiro dentro de você, mano Cara, eu cheguei até o sacanagem de eu morro Porra, mano Eu achei que você ia virar a cabeça uma hora Nessa série assim já E você viu como é que é, né Filho da puta do câmera É igual uma cama Eu não A gente tem que dormir junto Na primeira temporada Para a segunda Fica da puta Ele deu uma cama Deu dinheiro para cortar cabelo Deu meu cabelo E não estou filmando Ele subiu de nível Ele deixou de ser o câmera E virou personagem da série Vamos ver então Os aventuras de Gabriel Jesus De Miami De Gabriel Jesus Começa assim a série? Então Na cama Que merda É igual a foto ali, ó Caralho Ela vai engordei E a barba eu deixei E eu falo por quê? Porque eu falei Tem muita cara de latina Quando eu entrei em Miami Sem barba Eu tenho muita cara de Kenki agora Ele tem cara de latina Oh Por isso que a gente trampou Toma Tenta aí Com o café Não peguei Cortou nada Não peguei Senhoras e senhores Desculpa Estar sem camisa Hoje teremos uma atividade Que envolve Provavelmente Mar Piscina Água Ou urina Por isso que Estamos usando trajes de banho E falaram pra gente Passa protetor E usa sunga por baixo da bermuda Não, sunga? Tem que usar sunga? De cueca por baixo? Tô, de cuequinha Mas aí a cueca é algodão, né? Fica com o mofado Bom, então vamos usar o protetor Eu já passei o meu Eu vou passar agora no Felipe Como é que você passou nas costas? Eu estou puto, que eu estou fora de forma pra caralho Vai, vamos lá Vou fazer aquilo que a internet brasileira gostaria de fazer O que você vai fazer, Maurício? Ai, filha da puta! Caralho, Maurício! Para, viado! Passa a porra direito Acho que esse protetor não deu certo, não, está mais vermelho Eu vou chegar na praia e vou começar a gritar bomba Pra apontar pra você Eu vou fazer a barra Caralho Ficou mal, meu amor Biel, essa é pra você Para, chega! Olha os bagulho que os caras fazem A gente não pode fazer essa porra, né? Porque se a gente fizer essa porra Vai ficar eu aqui e você, tipo, puxando pra baixo Piada de gordo Piada de gordo Quem que gordou 10 quilos? A gente vai andar de caiaque Em homenagem ao meu pai, Eduardo Caiaque Dono dos caiaques brasileiros todos Vamos andar na água Andar na água é só Jesus E se eu andar? E se eu sou Jesus que voltou? Jesus ia ser um puta cuzão, né? Por quê? Porra, porque Jesus ia falar palavrão Comer prostitutas e... Eu comi prostituta, Felipe? Ah, é? Não, é verdade Eu não comi Bom, essa parte não pode entrar Porque a parte vai cortar, obviamente A gente acabou de acordar A gente vai fazer aquilo que os políticos fazem todo dia Andar de lancha, contratar prostituta E gozar do dinheiro público Ah, ótimo Mais um papel que se eu morrer Não posso fazer porra nenhuma Se eu morrer, não é minha culpa Exatamente Você tem peregrinos? Bébios Eu gosto de caipirinha Ah, ok Eu sou um pouco gato É possível para mim voar? Sim, sim Vou falar um negócio para vocês, senhoras e senhores O bullying é a melhor forma de emagrecimento que existe Por conta do bullying que estou recebendo Vocês vão ver que em fevereiro Eu vou estar mais gordo Isso aí, moleque Importante a determinação Que dia é hoje? O dia de comer bacon Que dia é hoje, gente? Que ano é hoje? Qual é o meu nome? Eu não sei precheio Se você me acompanha ao tempo Você sabe que eu tenho medo da água Principalmente quando eu não posso ver o fundo Eu me cago Se em algum momento vocês perceberem Que há moscas ao meu redor Ou animais estão se aproximando É porque eu me caguei Uma senhora idosa de 94 anos faz isso Uma senhora idosa de 94 anos do meu lado É tipo, cona É hora de pegar sol Para mim o sol é você O sol está assim para você O sol está assim, caralho O Felipe chegou Quem está falando aqui é eu Maurício Meirelles, negro É Você só é um pouco mais escuro que eu Porque você tem esses pentelhos E escurece um pouco a sua pele Isso aí chama-se melanina Bora O negócio aqui tem que ficar na sua bunda Tá ligado? Ah, mas você está acostumado então, hein? Porra, piada com gay é isso mesmo? Não Piada com você Essa é para vocês, Brasil Dança do Recalque Eles estão em Miami O Brasil está uma merda E eles continuam em Miami Aqui é o Recalque Para você Que só sabe reclamar do seu Aqui no conhecimento do Recalque Las Vegas Real Vamos voar, maluco Ô, caralho Eita porra Chupatante Chupatante Caralho 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 Está descendo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho Filha da puta Eu te odeio Ai meu Deus Caralho Caralho Foda Mas assim, foda num nível que se você não fez isso na sua vida Você não viveu o suficiente Que legal, você tá falando pro menino que não tem um real na carteira Ele falou, caralho, queria viver Não, mas um dia ele vai conseguir Um dia você vai conseguir Ter fé é nunca desistir Bora pro próximo Bora Agora a gente vai voar, voar, subir, subir e ir por onde for Com esta porra aqui que joga um jato de água Impulsiona a gente pra cima Isso é amedrontador pra caralho Eu já vi vídeo no Youtube de nego fazer essa porra O pé vai pra trás, o cara vai pra trás Muito bom saber isso, faltando um minuto pra eu entrar Como radical é isso? É muito radical Só os caras difíceis, você olha só, você tá bem Sim, mas eu sou uma pussinha E aí? mãe coraira? O que suchas do Thiago teller? Néoooage! Bora, Maurício! Histo chefe! Vai, Maurício! Tá constrangedor! Gala a boca! Tá com seio? Fala pra ir pra ir de água! Muito bom, mas eu me desculpe. E eu me desculpei muito de água. Mas é muito incrível. Eu fiz bem? É muito incrível. Eu não sou um puss? Não, puss, me desculpe! É muito legal. Porrada, velho. Tu machuca muito. Você vai lá em cima e de repente você cai. Que aqui é um concreto. Não, não. É água. Ah, então dá pra fazer de novo. Ele é agressivo, assim. O meu problema é o medo na água. Não, não tá protegido. O problema não é água. O problema é saber cair na água. Não, mas não tem pra te afogar, velho. É o quê? Isso é o que tem embaixo da água, cara. Tubarão? Sei lá o que tem debaixo da água, cara. Você acha aqui? Me diz uma coisa. Você tá vendo o horizonte, não tá? Tô. Você tá vendo algum dinossauro? Não. Você sabe se tem um dinossauro embaixo d'água? What? Eles nunca exploraram tudo que tem embaixo d'água. Embaixo d'água você não sabe se tem um dinossauro. Eu tô torcendo pra que tente coma. Só pra gente falar, caralho, tinha um dinossauro. E ele previu, né? Previu. Vai lá. Cold! Cold! Uma das coisas que eu mais gosto do projeto real é quando o Felipe fica... Ah! Vai lá atrás! Aí depois ele vai se forte três vezes mais. Wait! 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 Olha o fadão aí. Aí, safadão, olha isso daí, ó. Eita, que parado! Eita, que parado! Acho que eu fui melhor, hein? Porra! Muito melhor! Agora eu tô... Quase! Quase que o Felipe fica tetra-making-off da doença. Caralho, maluco! E nesse momento eu sei que o Felipe Neto tá pensando, caralho, cara, eu preciso ir melhor do que o Maurício. Ele não tá conseguindo. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você. MC Miladen. Wesley Safadão. Biel. Restart. Pegue esse trecho desse vídeo do Felipe Neto se fudendo tanto. E compartilha nas redes sociais. Aí, ó. Não preciso nem olhar. Você foi mais alto que isso, né? Foi. Foi realmente um grande tropeço na história de Felipe Neto. De volta pra aí. Previsão do tempo. Caralho! Vai se fuder, porra! Para! Vocês são muito babacas, velho! Vai aí, mano! Vai aí, mano! Sai daí, velho! Fudeu! Foi porque eu bebi muita água. Eu tô enjoado. Não é do balanço do barco, não. É. Tanta água que eu bebi. Agora foi foda, velho. Foi foda. Mas aí, muito bom. Quando você fizer, não importa o que aconteça, deixa a boca fechada. Fora isso, tudo perfeito. Foi porque eu vou te. Antes da água que... Mas... Isso. É isso. Tenta. Na segunda. Mais... É... Tenta. 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 Bom galera, então é o seguinte Toda noite agora a gente vai abrir um envelope Pra descobrir qual vai ser o nosso destino E a gente descobriu que o destino de hoje é A felicidade Que é eu e o Maurício se pegando Chegou aqui no Koyotaku É muito difícil esse envelope Ele sai, coisas legais que a gente faz em Miami E a gente topa Vamos lá, vamos comer, vamos se alimentar Que a fome tá brava Quem vai curtir a noite com a gente Esse é o nosso novo amigo Parceiro, Cherches Cherches, ele por que me pareça é americano Mas ele fala português melhor que eu Dr. Ray é brasileiro e morou Cinco meses nos Estados Unidos e não consegue falar português Ele nunca morou no Brasil Conversa um pouco com o Felipe Então, eu tenho uma empresa aqui de entretenimento Eu trabalho como empresaria de artistas, cantores, atletas aqui nos Estados Unidos E eu faço muita coisa boa aqui Que bom, velho Português melhor que o meu Melhor do que o seu Cara foda que vai curtir várias nights com a gente quando a gente estiver aqui Tamo junto, meu parceiro É nóis Chupa Dr. Ray Só isso que eu queria dizer Mas não é aqui que acaba a noite Você olha pra um lugar desse e você fala Ah, o restaurante Vai comer e acabou a noite Não, tem mais coisa pra comer Miami, a noite não acaba até tá o sol nascendo Literalmente em qualquer lugar do mundo a noite não acaba até o sol tá nascendo, né? Eu descobri porque eu li no panfleto Miami A noite só acaba quando o sol nasce Quando o sol nasce Vem com a gente Que aqui é quente A gente vai mostrar pra vocês agora Só vai começar a bombar daqui a pouco Mas eu já vou mostrar pra vocês Você achando que você vai cagar Vai com a intenção de dar uma cagada E você acaba A partir de agora Não podemos filmar por uma questão de Eu sou casado Valeu Eu sou casado